Aqui na praia de Guaratuba, na Restinga, do Coroados, eu e meus vlogs né Eduardo, é o cãozinho vlog né, olha aqui ó, na praia de Guaratuba, Coroados, como que tá o mar hoje aí Eduardo? Vento noroeste, condição bem difícil, bastante vento. Será que dá uma onda hoje? Boa, tem altas, mas o vento não tá propício. Quantos quilômetros daqui na Barra do Saí, Eduardo? Ai, o chute é uns dois quilômetros meio. Dá pra ver a ilha lá né? Não, não, não é a ilha mágica. A ilha tem uma onda sensacional. E a cachorrada gosta de vir na praia. Eita maravilha, meu Deus. Brincando na Restinga, a cachorrada. Mas tá um vento muito forte né, Eduardo? Será que nós vamos tomar um banho de chuva? Bora, gurizes. Será que? Será? Vem uma arisia? Vamos vazar? Sangue da canela? Então tchau galera. O tema pra hoje é a praia de Guaratuba. É a praia de Guaratuba.